Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vitaminas e minerais são compostos orgânicos essenciais para o bom funcionamento do nosso metabolismo. Onde encontrá-las, quando utilizá-las, qual a dosagem e por quanto tempo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Tá muito interessante, vale a pena ficar até o final. Então roda a vinheta, vem comigo e vamos que vamos! Para vocês que estão chegando agora e ainda não me conhecem, eu sou o Dr. Mário Toscano Filho, sou médico do Instituto de Endocrinologia de Toledo, no Paraná, e criador deste canal que tem como missão promover saúde para todas as idades. Aqui eu abordo temas relacionados ao sobrepeso, obesidade, as doenças da tireoide, doenças do diabetes, do colesterol, das mais diversas disfunções metabólicas e hormonais. Portanto, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para ficarem sabendo dos vídeos que são publicados aqui semanalmente. Vídeos que têm trazido muitas informações baseadas em evidências, em muita ciência e que têm ajudado milhares e milhares de pessoas de todos os lugares do mundo. Também aproveitem para curtir o vídeo e ajudar a divulgar nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer esse canal e a levar e propagar e compartilhar essas informações que são tão importantes. Então vamos lá, vamos dar início ao tema do vídeo, que são vitaminas, quando utilizá-las. Hoje está havendo um consumo exagerado dessas vitaminas polivitamínicos, cápsulas, ursinhos gelatinosos comprimidos, autossuplementação ou até mesmo uma prescrição médica exagerada e às vezes inadequada com relação à indicação dessas vitaminas e minerais. Como eu disse na introdução, as vitaminas são aminas vitais, são compostos orgânicos essenciais para o bom funcionamento do nosso metabolismo. Nós precisamos de todas e afinal, quais são as vitaminas? Elas são diferenciadas de acordo com a sua solubilidade. Existem as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, que são as vitaminas do complexo B, a vitamina C e o ácido fólico. Portanto, elas são facilmente eliminadas pela urina, com isso, então, reduz riscos de toxicidade. E as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gorduras, que são as vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas, se consumidas em excesso, podem causar toxicidade. Além disso, existem os minerais. Os minerais também são essenciais. Por sua vez, são o ferro, o cálcio, o zinco, o selênio, o cobre, o iodo, o cromo e o flúor. Todas essas vitaminas e minerais estão presentes nos nossos alimentos. Então, a necessidade da suplementação é quando existe a deficiência. A deficiência só é detectada através da realização de exames laboratoriais, simples exames de sangue, em que a gente dose esses marcadores. Geralmente, o paciente apresenta também sintomas, apresenta uma clínica da deficiência dessas vitaminas ou minerais. Seja uma anemia, seja uma dores musculares, dores articulares, cansaço excessivo, queda de cabelo, unhas frágeis. Isso tudo pode estar relacionado à falta de algum desses compostos. E quando existe a falta, a suplementação se faz necessária. E aí sim, existem a dose adequada, pelo tempo adequado e de acordo com o valor da deficiência. Não é simplesmente prescrever uma mesma dose para todo mundo, tá certo? Vamos dar um exemplo da vitamina D. Quando ela está abaixo de 20, ela tem uma insuficiência. A gente precisa fazer uma dose de ataque com 50 mil unidades, uma vez por semana, durante dois meses. Depois desse período, a gente reduz para uma dose de 15 mil unidades de vitamina D por semana, por quatro meses. Então, essa definição da dose e do tempo a ser utilizado depende do valor do exame laboratorial. Assim também equivale as vitaminas do complexo B, a questão do ferro, se houver uma anemia, a questão do ácido fólico, a questão de qualquer outra suplementação, da vitamina D ou qualquer outro mineral. É um perigo simplesmente um médico, por exemplo, passar o manipulado com vários compostos e colocar todas essas vitaminas e minerais em várias cápsulas e o paciente tomar aquilo sem critério. Tem médicos prescrevendo, por exemplo, iodo para os pacientes. É absolutamente desnecessário. O iodo está presente nos nossos alimentos, está presente no sal. Então, a suplementação do iodo pode desregular o funcionamento da sua tireoide. Pode provocar um hipertireoidismo, um hipotireoidismo e atrogênio. Então, assim, cuidado, pessoal. Tenham muito cuidado com relação à suplementação. Hoje virou um boom, está na moda. A autoutilização de suplementos, complexos vitaminos, você encontra com muita facilidade, compra essa receita médica e muitos médicos também prescrevendo de forma inadequada. É sorinho na veia, com vitaminas minerais, questão de cápsulas, ursinhos gelatinosos. Está sendo prescrita a mesma receita para todo mundo. Isso é um erro. Pode causar toxicidade, como eu falei, principalmente as lipossolúveis. A vitamina D em excesso causa toxicidade, pode provocar cálculo renal. Assim também como a vitamina E. A vitamina E é super bem indicada, ajuda a diminuir a esteatose hepática. A vitamina A também é importante. Todas elas são importantes e todas elas precisam estar em níveis adequados. Nem pode estar em falta, nem em excesso. Então, a gente tem que evitar os extremos. Não adianta achar que é inofensivo. Se você tem uma alimentação equilibrada, todos nós devemos ingerir frutas, legumes, verduras, leguminosas, as carnes, carnes magras, peixe, frango, os grãos, enfim, linhaça, aveia, quinoa, chia, o alecrim, a cúrcuma. Já fiz vídeos aqui no canal falando sobre os alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. Alimentos que você encontra facilmente no mercado, nas feiras, nas quitandas, nos hortifrutos, que você pode ter em casa. Basta ter o hábito de você ingerir isso diariamente. Todo dia de manhã, água com limão, ali é fonte rica de vitamina C, é antioxidante, anti-inflamatório. Coloca uma colherinha ali de açafrão, que é a cúrcuma. Coloca umas gotinhas de própolis. Isso tudo vai ajudar a melhorar a sua imunidade. É a função dessas vitaminas. Melhorar a imunidade, melhorar o sistema osteomuscular, articular, a parte cognitiva, memória. Tudo tem relação com vitaminas e minerais. Elas atuam como coenzimas em reações metabólicas essenciais para o bom funcionamento do nosso metabolismo. Então elas são importantes, porém não devem ser utilizadas sem critério. A gente tem que entender que tudo está presente na nossa alimentação. Então se a gente tem hábitos de vida saudáveis, se a gente pratica atividades físicas regulares, tem uma exposição solar adequada, que é assim que a gente faz a síntese da vitamina D, em horários adequados, antes das 10, o sol depois das 16 horas. Tem que ter área foto exposta, os dermatologistas que me desculpem, mas não adianta também o paciente fazer atividade física, óculos escuros, chapéu, boné, blusa e manga comprida, com aquelas roupas de laigra com proteção contra raios ultravioleta ou com muito protetor solar, porque aí não vai ter área foto exposta, não vai se intensar a vitamina D, por mais que a pessoa faça atividade física ao ar livre. E aí vai fazer exame, o que está acontecendo? A maioria das pessoas está com deficiência da vitamina D, trabalha em ambiente fechado o dia todo, só se exercita ou de muito cedo ou à noite, em academias fechadas, quer dizer, não está tendo exposição solar, não vai se intensar a vitamina D. E nem uma suplementação pessoal substitui uma boa alimentação saudável, equilibrada, pratos coloridos, consumo de vegetais verdes, crucíferos, enfim, todo tipo de alimento, as proteínas, derivados de leite, ovos, queijo, iogurte, tudo isso é importante, é fonte de cálcio, é fonte de ferro, é fonte de zinco, selênio, que está presente nas castanhas, que está presente ali também nas nuts, na castanha do Pará, castanha do caju. Então, assim, hoje está havendo um absurdo. Chegou ao ponto de os laboratórios estão produzindo, por exemplo, eu vou até botar na tela aqui, cápsulas de alho, cápsulas de alecrim, cápsulas de cúrcuma. Tudo hoje está encapsulado, tudo hoje está embalado, tudo hoje está incomprimido, em cápsula em ursinho de gelatina. É totalmente desnecessário. Isso só faz vocês gastarem dinheiro e, muitas vezes, achando que está fazendo bem, mas está fazendo um mal para a saúde, está colocando em risco a sua saúde. Então, tenha um critério, tenha um bom senso, procurem ter acompanhamento médico, com o seu médico de confiança, fazer o check-up, peça para o seu médico dosar esse marcador de vitaminas e minerais e vai repor aquilo que está em deficiência. Não tendo deficiência, vida que segue, segue com hábitos saudáveis, com alimentação saudável e bem diversificada, que você não vai ter necessidade de suplementar nenhuma dessas vitaminas e minerais. Está certo? Eu lhes peço para que ajudem a compartilhar esse vídeo aqui com seus familiares, com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, com seus grupos de Facebook, enfim, nas suas redes sociais. São informações importantes, valiosas. Espero que tenha ajudado. Deixe nos comentários as suas dúvidas. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Saúde para todas as idades. Um grande abraço. E até breve.